Música Salve molecotes Beleza, aqui é o André, estamos aqui para mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje Eu preciso pedir uma coisa pra vocês, muito importante Mas só preciso de uma ajuda de vocês Rapaziada, pra quem sabe eu faço lives no Youtube Uma vez na semana sim eu faço uma livezinha Gravando vídeo de Jovem Mas infelizmente essas lives aqui no Youtube vão acabar Até porque o Youtube, mano, nossa, ele ferra Quem faz vídeo e quem faz live, mano Ele acaba deixando de recomendar os vídeos Pra recomendar as lives, então, mano Por isso que eu faço bem pouquinhas lives aqui no Youtube, beleza Mas, a história mudou, mano Eu vou parar de fazer live no Youtube Mas eu vou começar a fazer live na StreamCraft, mano Então se você não me segue na StreamCraft ainda Se você não baixou a StreamCraft Se você baixou, continua assistindo esse vídeo Que eu preciso falar um negócio pra vocês É o seguinte, rapaziada, a StreamCraft, pra quem não sabe É um aplicativo de transmissão ao vivo Tipo a Twitch ou tipo a Cube, mano, entendeu Pra quem conhece aí, ela é igualzinha, mano Igualzinha Tem como baixar pra Android Tem como baixar pra iOS Tem como ver pelo PC no site Então, mano, baixa aí no seu celular Principalmente no seu celular Se você tá no PC e fala Ah, não vou baixar no celular Mas, mano, baixa no celular Todo mundo que já baixou E quem já tá usando a StreamCraft Já somos 215 seguidores na StreamCraft, mano Vocês é mito demais, 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 demais Então, quem não baixou ainda Baixa lá E é o seguinte, quem já baixou E quem vai baixar ainda Quando vocês estiverem pelo celular E vocês vão no perfil de vocês Depois que vocês criarem a conta E vão ir lá em convites, mano Vocês vão em convites E digite a minha ID, mano Bota a minha ID Pra vocês dizerem que você veio por mim, beleza? Que você veio pelo meu canal, mano Beleza? Então vocês vão lá e bota essa ID Que tá aparecendo aqui na tela, mano A minha ID é FE29875 Vocês botam lá Confirmar lá Que vocês vão dizer que vocês veio por mim E vocês vão acabar ganhando 25 gemas Pra poder vocês usarem Nas lives de alguns streamers, beleza? Claro que vocês tem que usar na minha live, né, mano Porque, pelo amor de Deus, né O respeito é respeito e é foda Então, é isso, mano Todo mundo baixa Quero ver quem vai tá lá Porque é o seguinte Quem me seguir na StreamCraft, mano Vai ter direito a muita coisa, mano A muita coisa A primeira coisa é que vocês vão estar podendo Ganhar salve nos vídeos, mano Aqui nos vídeos do YouTube Eu vou tá dando salve no final do vídeo Pra pessoal que me seguir lá na StreamCraft, mano Então corre, me segue na StreamCraft E também vocês vão estar podendo ganhar moderador Se vocês estiverem moderando bem a live lá Colar sempre nas lives Vocês vão estar podendo ganhar moderador Nesse canal aqui, mano Fora que vocês vão ganhar inscrito VIP também Lá no Discord, beleza? Então, mano Não tem por que você não me seguir na StreamCraft E não tem por que você não botar meu código lá E convidar seus amigos também Pra poder me seguir lá Porque, mano As lives lá vão bombar Vai ser todos os dias Gravando vida de jovem Gravando vida do crime, mano Se você quer me ver em gravação Ou jogando GTA Jogando com a gangue Jogando com um monte de gente aí, mano Véi Me segue na StreamCraft, gente Não perde tempo Não perde tempo Tá aqui o link da StreamCraft Na descrição, beleza? Tá aqui Baixa aí Pro seu celular Pro seu computador Beleza? Eu tô esperando vocês lá, mano Tô de olho em quem vai lá Tamo junto É nóis Amanhã, se Deus quiser Tem episódio de vida de jovem, mano